Muito bem, pessoal. Chegamos, então, ao famigerado vídeo número 2000 aqui no canal. Na verdade, um disclaimer antes pra vocês, tá? É... dois ou mais, depende. Primeiro deles, né? Tem mais de dois mil vídeos aqui no canal, tá? A primeira coisa é essa que vocês têm que ter em mente, tá? Tem bem mais de dois mil vídeos. Eu acho que tá na casa aí dos 2.600, tá? Porque tem vídeo em outras playlists, mas já que a gente levantou esse hype aí, né? Do vídeo 2000 aqui do Space Today TV, dessa playlist aqui específica que acabou virando a playlist principal do canal, tá? É... como eu falei semana... então esse é um disclaimer. Segundo disclaimer, vocês vão ver aqui filmagens diferentes, de diferentes qualidades, tá? Aqui primeiro eu tô gravando com a minha webcam e com a tela do computador pra eu mostrar pra vocês como que é esse processo aí de escolher a notícia, que nós vamos falar e tudo mais. Depois eu vou fazer a gravar, vou gravar com a minha câmera principal, mostrar ela pra vocês e tudo mais. Então vocês vão ter aí um mix de coisas, beleza? Então, tranquilo. Então, olha só, o que eu falei ali, né, no semana passada, é que eu ia usar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que acontece todo o processo aqui no Space Today. Como se o Space Today fosse, né? Não tem nada não, tá, pessoal? É uma... sou só eu mesmo e vamos que vamos que vamos, tá bom? Então, é... quando eu... vamos lá, vamos bater um papo aqui primeiro. Quando eu abri o canal, né, qual que era a intenção do canal? A intenção do canal foi a seguinte, é... todo dia no jornal, você pega o jornal, tem lá o horóscopo, tá? Todo dia tem o horóscopo que a gente sabe que é baseado numa pseudociência, né, que é a astrologia, que é um negócio que não existe, né, tem estrela... Então, eu não vou discutir isso aqui com vocês agora, mas eu pensei, caramba, se todo dia eles trazem o horóscopo, por que que todo dia... Será que não tem uma notícia que é interessante no mundo da astronomia pra ser levada pra um jornal ou da astronautica? Então, eu impus esse desafio a mim mesmo, né? Então, eu vou trazer todo dia uma notícia astronômica pro canal e vou mostrar que sim, é possível todo dia ter pelo menos uma, mas tem muito mais, né? Na verdade, eu já teve época aqui no canal que eu fazia dois vídeos por dia, porque tem muita notícia e vocês vão ver aqui nos sites que eu vou mostrar pra vocês o quanto de coisa que tem. E isso, e eu brinquei, né, eu falava no começo, né, que a gente só vai acabar com a anemia através de doses cavalares de informação. Então, se você pega, tem gamers, né, que a gente conhece, que faz, fazia, né, hoje não faz mais, mas ele já fez sete vídeos por dia. E aquilo foi, criou uma cultura. Por quê? Porque é muita informação chegando e o pessoal uma hora vai falar, não, esse negócio aí deve ser legal, entendeu? E a minha ideia com o canal sempre foi essa. Então, inundar mesmo de informação pra que, de alguma forma, isso pudesse chegar e ganhar alguma visibilidade. Estamos aí, estamos chegando na casa dos 400 mil inscritos, não tenho nada a reclamar, tá? Óbvio que poderia ser muito melhor, mas seguimos a nossa vida, tá bom? Então, basicamente foi isso. E, pra você buscar, então, o meu canal, ele é diferente de vários outros canais de ciência que tem e, principalmente, aqueles que abordam temas parecidos com o meu. Dificilmente você vê um canal abordando uma notícia de astronomia, tá? Então, o que o pessoal faz, normalmente, eles pegam um conceito da física em geral e tentam abordar aquele conceito e, talvez, algumas vezes, citam exemplos astronômicos, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. O meu, não. A minha ideia é mostrar a notícia. Então, falar assim, olha só, saiu essa notícia aqui nos sites aí pelo mundo afora e, olha só, será que isso aqui não seria legal? Tá num jornal, por exemplo, diário, uma vez, todo dia fazem a previsão do tempo. Por que todo dia, não falar em um minuto, dois, que seja, ó, hoje o telescópio tal fez tal descoberta? Seria legal pra caramba, tá? É um sonho, fica aí como um sonho pra todo mundo, tá joia? Então, primeira coisa, onde pesquisar as notícias, né? O que que eu uso pra pesquisar todas as notícias que eu trago? Eu uso vários sites, tá? Então, eu peguei aqui alguns. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Primeira coisa, eu assino com o meu e-mail centenas de newsletters de sites de notícias astronômicas, de blogs, tá? Então, tem, assim, pra vocês terem uma ideia, a minha aba, o conjuntinho de aba do Google Chrome hoje, ele tá com 120 abas, tá? Só pra vocês terem uma noção. Porque vai aparecendo uma notícia, eu vou abrindo, vou deixando ali, um dia eu uso, posso postar no blog, posso usar pra fazer o podcast, lá que eu tô fazendo agora, ou pode virar vídeo. Então, aí vai depender de toda a dinâmica, tá? Então, o que que acontece? Quais são os sites que eu uso fora vários blogs? Eu vou abrir aqui um blog pra você. Isso aqui é um blog de astronomia, famosíssimo, que tem nos Estados Unidos, Space Half, tá? Então, ele tem muita notícia aqui, muita notícia legal, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Então, tem muita notícia aqui, que posso pegar, colocar no blog depois, ou posso pegar, deixar ela guardada, ver se um dia ela rende um vídeo. Eu vou, eu vou meio que, é, trabalhando aquela ideia na cabeça, tá? Fora isso, vou mostrar agora os sites, assim, mais poderosos, que são verdadeiros repositórios de notícias, tá? Um deles, famosíssimo em várias áreas, é o NewsNow, tá? O NewsNow. ... eu escrevo sempre NewsNow.com, dá certo. Mas o certo é NewsNow.co.ca. Ele tem notícia de tudo, tá? Você vê aqui, ó, sobre mundo, negócio, entretenimento, esporte, tecnologia, estilo de vida, um monte de coisa aqui. Ele tem cor pra cada uma dessas coisas, tá? E depois que você acessa muito, você vai começar a entender como que ele, como que ele funciona. Bem, eu venho aqui no, no, na abinha de ciência. E dentro da abinha de ciência, ele tem notícia de tudo. Antropologia, arqueologia, astronomia, biologia, química, mudança climática, ecologia, geologia. Aqui é só notícia que sai em periódicos, tá? Que é muito legal também. Eu, obviamente, vou aqui em astronomia, tá? Então tá aí. Quando você entra numa aba de notícia aqui dele, ele traz as notícias top stories, tá? As últimas, né, latest news e as mais lidas no momento. Você pode aqui pensar em fazer e usar qualquer uma delas, tá? Então você pode pegar as mais lidas, tá? Vamos supor aqui, por exemplo, a mais lida nas últimas seis horas foi essa aqui, ó. O novo, super novo telescópio abre seus olhos pela primeira vez. Opa, parece uma notícia interessante, né? Sobre telescópio e tudo mais. Aí a gente abre ela aqui, se bem que eu já abri ela aqui, ó. Tá vendo? Então tem aqui, ó. Estão falando alguma coisa dessa notícia. Bom, vamos guardar essa informação aí. Quer dizer que tem alguma coisa acontecendo por aí, tá? E aí você vai. Eu gosto bastante de entrar, na verdade, aqui no latest news, tá? E pegar as últimas notícias. E aí, quando eu entro aqui, ó. Você vai vendo, ó. Tem aquela lá. Opa, e tem uma aqui que chama muita atenção, ó. O telescópio do ESO revela o que pode ser o menor planeta anão. Ó que notícia legal. Tem a ver com Plutão. É algo assim interessante de se tratar. Bem, vamos deixar essas duas aí em stand-by. Tem outros sites, tá? Tem, por exemplo, um site famoso que é o FIS.org. Também traz notícia de várias áreas do conhecimento. Tem aqui Astronomia e Espaço. Eu clico aqui sempre, tá? E aí tem lá, ó. Várias notícias também, ó. Do dia, tá? Então, aqui são as notícias. Oito horas atrás. Seis horas atrás. Quatro horas atrás. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, opa, ó. A do ESO tá aqui, tá? Foi a última aqui que falou. A do ESO tá aqui. A gente coloca ela pra lá. A gente já abre ela aqui, ó. E assim vão crescendo as abinhas, tá? Ó, que legal. O ESO revela o que pode ser o menor planeta anão do Sistema Solar. Parece ser bem interessante. E você vê aqui, o que mais que ele tem de notícia, tá? Opa, tem outras notícias aqui também, ó. O telescópio gigante de neutrinos. Será que é a mesma daquela lá? Não, parece que não. Porque aquela lá é essa aqui do Kit Peek. Mas essa aqui do neutrino parece legal. Fala de neutrino e tudo mais. Então tá aí, ó. Então vamos dizer que a gente chega nesse momento aqui com três grandes notícias aí que podem ser usadas, né? Pra gente fazer um vídeo que pode ter uma repercussão legal, tá? Aí o que a gente faz? Então vamos lá. Essa aqui do ESO é bem fácil. Porque se a notícia é do ESO, o ESO tem seu site próprio. Tá aqui, ó. O ESO.org. E quando você entra no ESO.org, se aquela notícia ali foi dada por ele, ela vai estar em primeiro, em primeiro aqui, ó. Tá vendo? O telescópio do ESO revela o que pode ser o menor planeta anão do Sistema Solar. Olha aí que legal. E o legal do ESO é que você vê aqui nas bandeirinhas, tem ela em português. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de pré-release, tá? É o release que eles fazem pra imprensa. Aí o jornal chega aqui, faz, marca tudo. Ctrl-C, Ctrl-V, tá pronto uma notícia de astronomia. Já seria excelente se eles fizessem isso, tá? Hoje, por exemplo, teria essa notícia pra dar. O legal do ESO é que aqui no final ele sempre traz o artigo científico. Então eu já mando abrir ele aqui, ó. Ele abre o artigo aqui do lado. O artigo é muito bom porque ele pode complementar com algumas informações. Fora isso, né, ele traz aqui talvez mais imagens, né. Vamos aqui pro final. O artigo sempre tem imagem, ó. Tem bastante imagem, legal. Aí você já começa a moldar aquilo na sua cabeça. Bom, seria legal fazer um vídeo sobre isso aqui, né. Poderia ter uma... Poderia ter imagens interessantes e tudo mais. Eu leio o artigo inteiro todo dia? Não, entendeu? Mesmo porque existe uma maneira de você ler artigos de forma rápida. Isso aí, pra quem faz mestrado, doutorado, é muito importante. Porque você tem que ler uma quantidade enorme de artigos que se chama inglês instrumental. É uma técnica de leitura voltada pra você ler artigos de forma rápida e absorver a principal parte do conteúdo. Não vou explicar aqui porque seria uma aula gigantesca explicando o que é inglês instrumental para vocês. Mas existe isso que é o inglês instrumental, tá. Eu não leio tudo. Eu que eu leio, eu leio o pré-release. Tá aqui já em português mesmo, porque eu não tenho tempo quase nenhum, né. Leio aqui o pré-release que tá em português. E o artigo fica aqui aberto caso eu precise consultar alguma coisa, tá. Então isso é basicamente o que é feito. Lá naquela do telescópio de neutrino, ó que legal, o fizz.org, ele aqui embaixo, depois que termina tudo, isso aqui é o pré-release também, aqui embaixo ele traz aonde que você pode encontrar mais informação, que normalmente é alguma revista científica. Então vamos lá, vamos abrir ela, tá. Quando você abre a revista, tá aqui, ó, tá vendo? Space China. Space China, então Science China, desculpa, tá, é a Science chinesa. Você pode ir aqui comprar o artigo, custa 39 dólares e 95, mas tem outras maneiras de fazer isso. Você pode pegar esse cara aqui, vou copiar esse nome dele, aí você vem aqui no Google da vida, ou no seu navegador aí, buscador preferido, nome, que eu copiei lá o título do artigo. E aí vai ver. Opa, primeira coisa legal, tem no archive.org. Beleza, archive.org, já deixa ele aqui, porque tem um artigo, muitos dos artigos, eles saem antes nesse archive.org aqui. E ele tem o PDF, a gente já liga ele aqui e já deixa ele guardado aqui, ó. Então, duas notícias importantes de hoje, duas notícias com o artigo disponível. Mas você pode vir aqui também, eu vou mostrar pra vocês um outro negócio muito legal, que é esse researchgate.net, tá. Você entra aqui, ó, tá vendo, tem um artigo também em PDF. Isso aqui pra quem faz faculdade é fundamental você ter uma conta no Researchgate, tá. Algumas vezes eles não disponibilizam o artigo, você tem que vir aqui pedir, não tem problema nenhum que eles dão um artigo pra você. Ou você vem aqui, ó, esse aqui já tá aqui, ó, download full PDF. Então, clica aqui e ele vai baixar o artigo pra gente, tá. Tá aqui, ó, você vem aqui, salva ele como, tá. Nesse caso aqui não seria tão necessário assim, porque ele tem aqui no archive, ó. O archive tá abrindo ali, ó. Tá aí, ó. Bonitinho, um negócio sobre neutrinos, ó, tá vendo? Um telescópio gigante de neutrinos e tal, cheio de figura. E legal, isso aqui é basicamente um livro sobre isso, né. 45 páginas, obviamente que você não vai ler tudo, né, de uma vez só. Você vai lendo, vai vendo, vai lendo o pré-release e tudo mais. E aí, é assim que é feita a seleção. Fora isso, né, tem que consultar o site da NASA. Tá aqui a notícia do MOLLE, né, da Topeirinha, que com certeza eu vou fazer vídeo. Não vai ser hoje, mas eu vou fazer. Tem o site da ESA, que passou por uma reformulação bem legal, ele tá bem interessante, tá. Ele tá bem interessante mesmo, então você pode, você pode vir aqui. Aqui tem um, tem um vídeo que ele já tá pronto pra fazer pra vocês, que é o vídeo sobre o incêndio. Tá aqui, ó. Is Earth on Fire. Vou fazer esse vídeo aqui. Que é até uma crítica a todo mundo que fez vídeo sobre incêndio e agora não fala mais nada, né. Você pode ir no site da Arroz Cosmos em russo ou em inglês. Então tem esses sites, fora outros centenas, literalmente, de sites pra você pegar. Beleza? Então, esse vídeo aqui, é o 2000, é sobre esse pequeno bastidores aqui que eu vou fazer do Space Today pra vocês. E depois vocês vão ver esse vídeo aqui, ó, tá. Eu vou fazer, eu vou mostrar como que eu faço pra transformar isso aqui num vídeo. Beleza? E o vídeo vai ser sobre o menor planeta anão do sistema solar, tá. Aí o que que eu vou fazer? Eu pego esse cara aqui, tá o pré-release aqui. O pré-release eu leio rapidinho, dá pra ler tranquilo, não tem problema nenhum. E eu vou escrever, tá. Eu escrevo todos os roteiros do Space Today. Pra isso eu uso um software chamado Evernote, tá. Adoro o Evernote, se você entrar aqui na minha, na minha aba principal do Evernote, ó, todos os roteiros, olha aqui, ó, todos os roteiros do Space Today estão aqui, ó. Tá? Tudo, 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 tudo escritinho, bonitinho e tudo mais. O Evernote é sensacional porque você pode trabalhar aqui, depois você pode abrir em outro computador, depois você pode pegar e se não terminar aqui hoje, você abre o artigo em outro lugar, você tem sua conta e tudo mais. É muito, muito bom. É excelente o Evernote, então eu abro uma nova nota aqui e aqui eu vou começar, então, agora a escrever. Aí você fala, ah, por que que você vai escrever? Esse já tá tudo escrito, né? É verdade, por quê? Porque, às vezes, o pré-release, ele não tá escrito numa linguagem, vamos dizer assim, é a melhor linguagem possível pra passar no vídeo. Então, a ideia é pegar esse cara aqui e tentar dar uma lapidada nisso aqui. E aí, eu com esse roteiro pronto, eu passo, então, pra outra etapa que é a gravação do vídeo, tá bom? Então, acompanha aí eu escrevendo o roteiro. Agora eu vou pegar e vou dar uma espremida, né, pra isso aí durar bem poucos segundos, vai ficar bem rapidinho, que eu vou escrevendo, na verdade, normal. Vou lendo, vou escrevendo, vou vendo como que pode ser e depois eu preparo tudo pra gravação do vídeo, beleza? Então, continue acompanhando aí. Então, continue acompanhando aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Que é uma lente 16-35, tá? Como eu gravo num lugar que é muito pequeno, eu preciso de uma lente que seja realmente muito boa, muito grande-angular, né? O meu sonho era ter uma lente 80mm 1.2 que tem, né? Que é, sim, realmente sensacional. Mas o lugar aqui não cabe, então eu gravo com essa criança aqui, essa aqui seria a câmera principal. Ligado aqui em cima dela vai esse cara aqui, tá? Que é o microfone do... da... da... da Holt, tá? O Videomic Pro Plus, tá? Esse microfone, ele é sensacional, uma das melhores coisas que ele inventaram na vida, tá? Ele tem um monte de comando aqui que você pode configurar. Uma coisa muito legal dele, quando você liga a câmera, quando ele tá acoplado aqui na câmera, quando você liga a câmera, ele liga automaticamente. Então, não tem como você esquecer. O áudio desse cara aqui é praticamente perfeito. É uma perfeição mesmo o que a Holt conseguiu com esse. Então, se você quer, eu... 90% dos vídeos que eu gravo aqui no canal já é nesse esquema aqui, ó. Eu ponho ele aqui, dou aquela apertadinha. Vou dar aquela apertada aqui, ó, pra ele ficar bem firme aqui em cima da câmera, aqui no mount dele. Aí você liga o cabinho dele aqui, ó, nesse... nesse vermelhinho. E aí, eu vou ligar a câmera, só pra vocês verem, quer ver? Vou ligar a câmera. Quando eu ligo a câmera, ó, ele liga automaticamente. Então, a chance de você, ó, tá vendo? Ele já tá captando o áudio ali, ó. Ao nível de ruído, quando eu não falo. Presta atenção no nível de ruído, quando eu não falo, ó. Ou seja, é realmente uma maravilha da tecnologia o Holt VideoMic Pro Plus, tá? É mil vezes melhor que o Holt VideoMic Pro. Pra gravar aqui, como eu gravo em cima da mesa, eu uso esse tripézinho aqui, ó. Gorilla Job. Também um tripézinho sensacional. Ele é todo maleável, então você pode colocar pra um lado, pode colocar pro outro e tudo mais. É o tripé que o pessoal usa pra fazer vlog, né? Que segurando assim, eu não uso, mas eu ponho ele aqui em cima da mesa. E ele fica na altura legal pra eu poder gravar os vídeos, tá? A Sony, ela tem um problema com relação a Canon, por exemplo, tá? Você tá pensando em comprar uma câmera. É que essa telinha dela aqui, ó. Ela não vira. Ela não faz o flip. Então você não consegue se ver. O que é excelente pra você poder, então, fazer a sua... Como que a gente diz? Enquadramento. Pra isso, eu uso esse cara aqui, ó. Isso aqui é um monitor, tá? Então isso aqui é um monitor de vídeo. Eu ligo aqui, ó, com esse cabo. Ligo ele na energia. E aqui eu fico com ele parado aqui do lado. E vou vendo eu na câmera pra ver como que eu tô. Daqui a pouco eu vou mostrar como que fica todo o aparato montado. Eu falei, né, que esse microfone aqui já é muito bom, tá? Boa parte dos meus vídeos, você vê aí, são gravados com esse microfone, tá? Ele é realmente excelente, principalmente em lugar fechado aqui. Mais ou menos controlado, né? Eu tenho aqui, ó, umas espuminhas, tá vendo? Pra dar uma controlada no áudio. Mas eu tô usando também esse cara aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Que é o microfone que eu usei esses dias, né? O pessoal falou, ah, tá parecendo jogador de futebol. Pera aí que eu vou dar uma tremida aqui. Não tem problema. Deixa eu tirar aqui essa espuminha. Esse cara aqui, ó. Esse microfone aqui é o Shure SM58, tá? Ele é um microfone de voz, tá? Ele é um microfone pra captar voz. O pessoal que canta e tudo mais conhece ele. O pessoal que grava em rádio usa ele. Em podcast usam ele. Então, o microfone, assim, realmente muito bom. Eu coloco isso aqui, na verdade, nem tanto... Deixa eu colocar aqui. Nem tanto precisava, mas dá uma abafada nos P e dos Bs, né? Nos Pop. Pop-up. Que a gente chama. E pra poder capturar o áudio, eu uso esse cara aqui, ó. Que é também uma outra maravilha da tecnologia. Que é um Zoom H6n, tá? Isso aqui é basicamente uma mesa, tá? Uma mesa de som. Só que ele é um gravador também. Ele tem aqui quatro entradas. Então, você troca essa ponta aqui dele. Aqui tá o fim, tá? Mas você troca essa ponta dele aqui. Você já pode colocar mais duas. E ele capta aqui, ó. Tá vendo? Ele tá captando o áudio, ó. Oi, oi. E você controla tudo isso. Tem o gráfico aqui que mostra. Isso aqui realmente é uma maravilha. Você grava. Depois você sincroniza todo o áudio. Então, esse aqui basicamente são os equipamentos pra eu poder gravar. Eu vou montar tudo aqui e trago e mostro como que fica tudo montadinho pra vocês. Beleza? Então, muito bem. Ó, assim é que fica o circo todo armado. Ó, a câmera tá aqui. A lente. Tudo instaladinho, bonitinho. Aqui eu fico me vendo. Ó, tá vendo ali? Vamos ver se ela foca. Foca. Vamos ver se ela vai focar. Aí, focou. Tá vendo? Então, eu tô aqui. Vejo aqui a posição que eu vou ficar. Qualquer coisa eu ajeito ali, ajeito aqui. A captação de áudio aqui, ó. Já sai aqui nesse monitor. Esse monitor aqui é muito bom porque ele grava também. Tá em altíssima qualidade, na verdade. Então, eu me posiciono aqui. Espero que ela não pegue o foco no microfone. Às vezes acontece, mas acho que hoje não vai acontecer isso. Então, tá tudo aqui. Eu deixo aqui. Eu deixo o roteiro que vocês viram eu escrever aqui. Certo? Porque eu vou consultando, né? Vou lendo ele rapidamente, o que eu precisar e tudo mais. Tá? Então, eu deixo ele aqui. E aí, tá tudo pronto. Então, pra gente poder gravar o vídeo. Vamos, então, gravar. Tá? Então, vocês estão vendo o episódio 2000, que é sobre os bastidores aqui, ó. Como que fica tudo, tudo montadinho. Essa aqui é a visão que eu tenho, ó. Deixa eu pôr um pouquinho lá pra trás, ó. Essa aqui é a visão que eu tenho, tá? Câmera, microfone, monitor, microfone aqui, roteiro ali e aqui as imagens. Então, tá assim. Beleza? E aí, agora, eu vou gravar. Então, o vídeo que eu vou gravar aqui vai ser o vídeo número 2001. E esse aqui que vocês estão vendo nos bastidores é o 2000. Tranquilo? Então, vamos lá gravar o vídeo sobre o Igea, o menor planeta anão do Sistema Solar. Pronto. Aqui. Grava aqui. Gravando aqui. Gravando ali. Vou segurar na mão pra ser melhor, hein. Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today. E você está assistindo a mais um Space Today TV. A. A. Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today. E você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos podem ter descoberto e caracterizaram aquilo que pode ser o menor planeta anão do nosso Sistema Solar. Um trabalho aí espetacular feito pelo Sphere, um instrumento que fica acoplado no VLT do ESO no Chile. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, pra você não esquecer durante o vídeo e pra ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Uma coisa muito importante, eu estou gravando ali o making of, digamos assim, né, do Space Today. Então, vocês vão ver depois, vocês já devem ter visto esse vídeo, que é o vídeo número 2000, o famoso vídeo 2000, que saiu antes. Eu mostro como que eu fiz esse vídeo que vocês estão vendo agora, 2001. Então, se você tem curiosidade, que equipamento que eu uso, como que eu faço a pesquisa, como que eu escrevo, tudo mais. E eu deixei uma câmera aqui do lado, gravando também, captando esse momento que eu estou gravando o vídeo. Tá? Então, vai lá no episódio 2000 e deixe seu comentário, que vai ser muito bem-vindo. Falo também da Space Today Store. Muito bem, então, pessoal. Pra encerrar aqui, esse então foi o vídeo 2000. Mostrei pra vocês tudo como é feito, né? Como é feito desde a pesquisa até a gravação. Mas tá tudo aí mostrado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pra quem criou expectativas, tá? Eu avisei que não era pra criar. Então, não crie muito expectativa, porque, assim, eu realmente queria fazer um negócio muito mais legal, porque vocês merecem, tá? Mas foi, acho que aí, o que eu consegui fazer. Vamos ver se eu consigo arrumar tudo isso agora, editar tudo isso, soltar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Nos vemos daqui mil vídeos. Tô brincando, a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Onde vocês vão ver o resultado de tudo isso. No próximo vídeo vocês vão ver como que ficou. E daqui a pouco a gente bate 400 mil inscritos. Então, se você quiser ajudar, faltam aí 2 mil e pouquinhos inscritos pra gente bater 400 mil. Então, ajude aí o Space Today, divulgue aí o vídeo e tal. Ficou aí um vídeo de bastidores pra gente comemorar esse número 2000. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o que vocês acharam de tudo isso, beleza? Obrigado a todos. Obrigado de coração a todo mundo que nos acompanha aqui. Lembrando que tem muito mais de 2 mil vídeos no canal. Mas pra quem tá sempre aqui, todo dia, acompanhando o Space Today, só tem a agradecer muito pelo tempo. Eu sei que o tempo hoje da gente é algo precioso, é algo corrido. A vida de ninguém é fácil. Então, eu só tenho a agradecer. É o tempo que você aí disponibiliza pra assistir eu aqui falando um pouquinho de astronomia pra vocês. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado e fui.